Música Do Senhor é que me vem o meu socorro Do Senhor que fez o céu e fez a terra Do Senhor é que me vem o meu socorro Do Senhor que fez o céu e fez a terra Eu levanto os meus olhos para os montes De onde pode vir o meu socorro Do Senhor é que me vem o meu socorro Do Senhor que fez o céu e fez a terra Do Senhor é que me vem o meu socorro Do Senhor que fez o céu e fez a terra Ele não deixa tropeçar em os meus pés E não dorme quem te guarda e te vigia Oh não, ele não dorme nem cochila Aquele que é o guarda de Israel Do Senhor é que me vem o meu socorro Do Senhor que fez o céu e fez a terra O Senhor é o teu guarda, o teu vigia É uma sombra protetora a tua direita Não vai ferir-te o sol durante o dia Nem a lua através de toda a noite Do Senhor é que me vem o meu socorro Do Senhor que fez o céu e fez a terra O Senhor te guardará de todo mal Ele mesmo vai cuidar da tua vida Deus te guarda na partida e na chegada Ele te guarda desde agora e para sempre Do Senhor é que me vem o meu socorro Do Senhor que fez o céu e fez a terra Do Senhor é que me vem o meu socorro Do Senhor que fez o céu e fez a terra Do Senhor que fez o céu e fez a terra Do Senhor que fez o céu e fez o céu e fez a terra Como é bom agradecermos ao Senhor Do Senhor que fez o céu e fez o céu e fez a terra Do Senhor que fez o céu e fez o céu e fez a terra